Oi, meu nome é Leila, sou Leila Diniz, advogada inquieta em todas as redes sociais. No vídeo de hoje, uma diferençazinha básica que sempre me perguntam, e tem diferença hoje em dia entre casamento e união estável? Casar, tudo certinho, papel passado, como os antigos dizem, ou juntar os trapinhos, como os antigos também dizem, sem nenhum tipo de papel. É uma diferença sutil. O papel do casamento está previsto na Constituição Federal, no Código Civil, e exige pré-requisitos. Você tem que se habilitar perante um cartório de registro civil para passar por um juiz de paz, que antes disso solicitará todos os documentos necessários para isso. E você não pode ter casamento anterior sem estar divorciado para poder contrair núpcias e obter a sua tão famosa certidão de casamento. Já na união estável, não depende de papel, de contrato, mas depois, para formalizar isso, para comprovar isso judicialmente, ou em caso do óbito de um dos companheiros, ou no caso de rompimento da dissolução da união estável, alguns requisitos serão necessários. Recentemente, o STJ decidiu que data, por exemplo, de início da união estável não vale a data inserida na aliança da união estável, na aliança de casamento, por assim dizer. Tem que ter outros meios de prova para dar guarida, dar validade a isso. Eu sugiro que, se você hoje está indo morar com seu companheiro ou sua companheira e também para a reunião homoafetiva, que vocês guardem os documentos dessa relação. Por exemplo, passaremos a morar juntos a partir do dia 1º de dezembro de 2018. Nós vamos alugar uma casa para isso. Guarde cópia desse contrato de locação, desse primeiro imóvel onde vocês irão morar. Ainda que a relação dure 20 anos e vocês mudem 10 vezes de lugar. Por quê? Porque você terá como comprovar a data de início. Vão comprar móveis para morar nesse imóvel alugado? Compre alguns móveis em nome da companheira e alguns móveis em nome do companheiro e nas notas fiscais de ambos, constem o mesmo endereço do imóvel onde vocês irão morar. Entendeu? Para ficar fácil, porque diferentemente do casamento, a data de início na união estável tem que ser provada depois em juízo, se você não tiver uma declaração, um contrato, ainda que particular, da união estável. Entendeu? Casamento exige que você não tenha relação nenhuma anterior, outro casamento. Se tiver tido esse casamento, vai ter que ter o divórcio e uma certidão de casamento avervado, divórcio, para dar entrada na nova certidão com o casamento. Na união estável você não precisa de documentos. Vocês bastam para vocês a mera liberalidade de desejo de conviverem como se casados fossem. Eu vou especificando mais em outros vídeos para não ficarem tão longos assim. Era mais uma diferençazinha sutil, mas para início, para comprovar início de relacionamento em união estável, início de casamento, é bom ficar atento a essas dicas. No casamento, a data vai estar inserida na sua certidão de casamento ok. Você já tem a data do início documentada. Na união estável, coloque assinaturas de revista, ele tem, você tem, os dois façam as suas assinaturas em nome próprio e os dois usem o mesmo endereço comum. Tudo isso vai confirmar em juízo a autenticidade, a veracidade da união estável à vida entre vocês. Ok? Se gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Positividade sempre, negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida. Nem para mim, nem para vocês. Vou ficando por aqui. Beijinhos mil. Fiquem com Deus e tchau. E não deixem de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo nesse triângulo vermelho e inscrever-se. E não deixem de se inscrever no canal, não deixem de se inscrever no canal.